Quatro vezes seguidas um All-Star, uma vez membro do terceiro time All-NBA e um dos maiores jogadores da história do Charlotte Hornets. Kemba Walker hoje está fora da NBA e nem mesmo no time francês onde ele joga o armador tem alguma relevância. Afinal, o que aconteceu com o nosso Kemba Kemba Kembinha? Vamos lá, que fim levou Kemba Walker? Ele que um dia foi comparado a Kyrie Irving, né? Vamos ver, o nosso risadinha. O ano era 2011, terceiro ano de Kemba Walker jogando por Connecticut. Com esse step-back incrível no último segundo, com o jogo empatado, Kemba Walker acertou o arremesso da vitória que garantiu o triunfo de UConn para cima de Pittsburgh. O armador começava a se tornar conhecido no cenário nacional. Olha isso, mano, que bolinha. Ao campeão da NCAA, com Kemba Walker sendo o principal jogador do time. Logo depois... Fala dele. Escrito no draft de 2011 da NBA, o armador foi selecionado pelo então Charlotte Bobcats na nona escolha da primeira rodada. Caralho, Bobcats. Cara, o Bobcats, inclusive, que foi o time dele, ó. Se você não assistiu, por favor, assista. Essa imagem aqui é lendária. Essa imagem aqui é nada menos que lendária. Eu vou botar... Quem souber, quem pegar a visão, pegou. Quem pegou a visão no chat? Lendário. Simplesmente lendário. Por favor, mano. Se você nunca assistiu, On Tree Hill é uma série pra você colocar no seu segundo monitor e assistir. Simplesmente absurdo. Tem a ver com basquete, do começo ao fim. O maluco tentando ser jogador e ele chega na NBA e ele joga pelo Bobcats. Cara, por favor, cara. Se você nunca viu, assistiu o começo é duro. A gente tá falando de uma série 2005, talvez até antes. É drama adolescente no começo. É aquilo, a minha mulher, a minha namorada, é isso e aquilo. É traição. É drama no começo. Mas depois, irmão, os personagens ficam bons pra caralho, tá ligado? Tipo assim, os personagens crescem muito. Tipo, caralho, ficam personagens incríveis pra você não esquecer nunca mais, mano. E a melhor coisa dessa série... Essa série já é boa. Uma das melhores coisas dessa série são as músicas, irmão. Caralho. Porra, se eu não botar, é loucura. Moleque, é absurdo, moleque. É simplesmente... É um absurdo, mano. Pô, caralho, que saudade, mano. Pô, eu era feliz e eu sabia que era feliz, tá ligado? Até hoje eu escuto essas músicas, pô. Até hoje eu escuto essa música. Pô, que saudade, mano. Que saudade, mano. Não sei como é que eu cheguei aqui nessa referência, mas cheguei. E eu já falei isso mais uma vez. Foi a partir dessa série que eu conheci a NBA. Eu assisti essa série no SBT, fui buscar pra assistir, passei a gostar de basquete. Aí na época, ali em 2010, conheci os times que estavam em alta da época. Fui modinha, conheci os Celtics. Comecei a jogar videogame, criei um canal no YouTube. E o resto, acho que os senhores já sabem. Vale a pena você assistir, mano. Vai atrás, mano. Você vai gostar, tá ligado? Você vai gostar. Começava a carreira profissional de Kemba Walker, aos 21 anos de idade. Então, Charlotte Bobcats, na nona escolha da primeira rodada. Ali, começava a carreira profissional de Kemba Walker, aos 21 anos de idade. Seu primeiro ano na NBA foi difícil. Disputando a posição de point guard do time, com o DJ Augustin, Walker foi titular em 25 dos 66 jogos do time na temporada. Com médias de... O cara foi banco do DJ Augustin, mano. Caralho, ô. Mas a questão nem era essa. O time em si era péssimo. Com apenas... Foi péssimo. ...e um aproveitamento de 10,6%. O Charlotte Bobcats, de 2011 e 2012, é o pior time da história da NBA nesse quesito. As coisas melhoraram os anos seguintes. No seu segundo ano na liga, Kemba foi titular incontestável do time, começando todos os 82 jogos. Com 18 pontos e 6 assistências por jogo, ele ganhou até alguns votos para o prêmio de Most Improved Player, o jogador que mais evolui ao final da temporada. Aproveita o embalo e curte esse vídeo por vavão aqui. E se ainda não for inscrito no canal, se inscreve aí, pô. E em sua terceira temporada em Charlotte, All Jefferson chegou para reforçar o time. Caralho, Big Al, mano. Que reforço. O time saltou de 21 para 43 vitórias, o Big Al ficou em oitavo na votação para MVP, e os Bobcats conseguiram uma classificação heróica para os playoffs. Ok. All Jefferson, mano. Essa aí a gente tá falando de bagres. Passar na Traded Line trocando por Mo Williams. Nossa. Mas não deu. Apesar de mais uma boa temporada... Nossa senhora. Agora Hornets conseguiram apenas 33 vitórias e ficaram... Nossa, eu nunca vi tanta gente bagre junto. Meu amigo do céu. ...de fora dos playoffs. Mas antes de continuar... Ih? Uma pequena pausa para falar da parceira do Boom Chacal. Eu, com todo respeito, com todo respeito, vavo... Pô, não dá pra deixar, né? Porque, pô, aqui a gente faz o B, velho. Aqui a gente faz o B, tá ligado? Valeu. Valeu, valeu. Ok. Em 2015 e 16, Campbell Walker deu o salto que todos esperavam. Sua média de pontos subiu para 21. Seu aproveitamento da linha de três pontos chegou a 37%. E o armador ficou em segundo lugar na votação para Most Improved Player. Os Hornets se classificaram para os playoffs em sexto lugar. Com a mesma campanha do terceiro colocado, o time de Charlotte foi eliminado. Nas três temporadas seguintes, atuando em Charlotte, Campbell Walker seria um all-star em todas. Ele se consolidava como um dos grandes armadores da NBA, mas o time não ajudava, ficando sempre fora dos playoffs. Na última temporada de Walker... O vídeo tá dando uma travadinha, né? Dezoito, dezenove. Esse é o YouTube? Ele ficou no All-NBA Third Team, tendo uma média de 25,6 pontos por jogo na temporada. Aos 28 anos, Campbell Walker vivia o seu auge técnico e físico, mas a frustração era evidente, pois o time não era competitivo. Na off-season de 2019, Campbell Walker era um free agent. Através de um sign-and-trade, o armador assinou um contrato de 141 milhões de dólares por quatro anos e se tornou o substituto de Kyrie Irving no Boston Celtics, um dos melhores times da NBA naquele momento. Pô, tinha tudo pra dar certo, mano. Agora sim, pela primeira vez na carreira, Campbell teria a chance de brigar por um título da NBA na sua nona temporada jogando na Liga. Em uma temporada confusa, que foi interrompida pela pandemia e depois retomada na bolha de Orlando, Campbell Walker jogou muito bem. Ele foi selecionado para o seu quarto All-Star Game seguido e, na temporada regular, teve média de 20 pontos por jogo, mesmo dividindo os holofotes com as estrelas Jason Tatum e Jalen Brown. Conquistando 48 vitórias em 72 jogos, os Celtics se classificaram em terceiro lugar na Conferência Leste. Na primeira rodada dos playoffs, uma varrida para cima dos Sixers de Joel Embiid. Com isso, Campbell Walker, pela primeira vez na carreira, vencia uma série de pós-temporada. Nas semifinais do Leste, classificação heróica para cima do Toronto Raptors no jogo 7. Pra que lembrar disso, Vavá? Vou assistir isso aí, Vavá. Na última conferência, os Celtics acabariam eliminados pelo quinto colocado Miami Heat, que vinha em uma campanha surpreendente, liderado por Jimmy Butler. Em 2021-22, os Celtics tiveram uma queda brusca, ficando com uma campanha de 50%, 36 vitórias e 36 derrotas. Com o sétimo lugar no Leste, o time foi facilmente eliminado pelo Brooklyn Nets por 4x1 na primeira rodada. Mas Campbell Walker sequer entrou em quadra nos últimos dois jogos da série, devido a uma torção no joelho, e ali estava encerrada a passagem do armador pelo time Celta. Isso porque, na off-season de 2022, os Celtics colocaram Campbell Walker em um pacote para trazer All Horford, e então no Oklahoma City Thunder, de volta a Boston. Não se encaixando na linha do tempo de OKC, uma franquinha em reconstrução, Campbell Walker negociou o buyout, ficando livre para assinar com qualquer equipe. Nascido no Brooklyn, ele acabou acertando com um dos times da sua cidade natal, o New York Knicks. Após começar a temporada como titular, Campbell foi afastado da equipe e ficou dez partidas sem sequer entrar em quadra. Porém, de volta à rotação após a lesão de Derrick Rose, ele retornaria de uma forma triunfal. De quebra, Campbell Walker levou o prêmio de jogador da semana da Conferência Leste. Infelizmente para ele, esse seria o último bom momento de sua carreira na NBA. Walker e os Knicks chegaram a um acordo e em fevereiro de 2022, Kemba foi afastado definitivamente do time. Na temporada seguinte, 2022-23, o armador ainda jogaria nove partidas pelo Dallas Mavericks, as suas últimas nove como um jogador da NBA até o momento. Sem mais ofertas da NBA, em julho de 2023, Kemba Walker cruzou o Oceano Atlântico e assinou com o Mônaco, time francês que disputa a Euroliga. Contudo, o desempenho no basquete europeu não é bom. Até o instante que grava esse vídeo, ele já disputou 19 partidas pelo Mônaco, com apenas quatro pontos, um rebote e uma assistência por jogo, ficando 12 minutos em média na quadra. Com esse desempenho discreto, é pouco provável que Kemba Walker volte a ter uma chance na NBA. Ele ainda está para completar 34 anos de idade. Vé, 33 anos só, mano! Walker, a princípio, encerra sua passagem na NBA com 750 jogos disputados em 12 temporadas. Com 12 mil e nove pontos, é o maior ceguinho da história do Charlotte Hornets. Também é quem mais acertou os cestas de três pontos na franquia, 1.283. É o segundo em assistências, o terceiro em roubos de bola e o oitavo em rebotes. Ele também é o jogador que mais fez pontos em um jogo com a camisa dos Hornets. Foram 60 em um duelo contra o Sixers em 2018. Para encerrar, quais os motivos da queda brusca de Kemba Walker? Não há um motivo específico. Eu diria que uma combinação de idade, com características de jogo para a NBA moderna, ele nunca foi um bom defensor e algumas lesões no joelho que definitivamente atrapalharam ele ao longo da carreira. A competitividade hoje na NBA é muito grande e, aparentemente, o momento de Kemba Walker na liga se encerrou. Obrigado mais uma vez pela audiência e nos vemos no próximo sábado, 11 da manhã. Até lá! Fala do Vavo Mantovani, baita vídeo, cara. Assim, por que que eu assisti esse vídeo? Porque tem a ver comigo, né, mano? Passou na minha vida. Ele passou pelo meu time, tipo, pô, mano. E eu nunca consegui muito acreditar, mano. Como que o cara... Mano, cara, ele jogou, tipo assim, um ano bom no Celtic Summer. Vindo de anos muito bons, mano, o Charlotte. Muito bons, cara. Impressionante. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma